Faz pouco tempo desde que o ex-presidente da Tunísia, Ben Ali, fugiu do país após uma onda de violentos protestos. Mas as alterações introduzidas pelo novo governo de União já chegaram a lugares antes improváveis, como as livrarias. Essa multidão do lado de fora desta loja em Tunis está ansiosa para comprar livros proibidos durante o regime anterior por criticarem o governo. A censura estava em toda parte, na rua, na internet, em todas as áreas. Tinha medo até dos colegas de trabalho. Antes da liberação, os leitores que queriam ler livros como este, que critica a família da ex-primeira-dama, tinham de ser criativos. Comprei este livro em uma livraria da França, li, trouxe comigo no avião, li novamente durante o voo e depois deixei lá. Não queria correr o risco porque estava com medo. Consegui ler e levei apenas 24 horas. Não podia xerocar nem nada. Deste sábado, a permissão para importar livros não é mais necessária, acabando com as visitas inesperadas dos agentes de censura do Ministério do Interior. Colocamos todos os livros censurados na vitrine. Fizemos uma seleção com o material de algumas pessoas e amigos. Deixamos em destaque os títulos proibidos que todos mantinham em casa para atrair atenção ao fato de que a censura acabou. Os livros ainda estão fora do orçamento de muitos tunisianos, mas a leitura, enfim, está livre de repressão.